Fala Crazy Japão TV, beleza e tranquilidade com vocês? Começando mais uma folga, e aí, como que estão? Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Com frio? Meu Deus do céu! Já vencido uma semana do primeiro ano de trabalho e tamo junto aí, tamo nessa força. Então hoje é dia 13 de janeiro, no sabadão. Tô acordado já, que eu tenho que ir num lugar agora que eu tenho que instalar, trocar essa câmera aqui que eu tenho, por uma outra que eu alterei o meu contrato alterei a seguradora minha, sabe, que eu tinha antigamente eu troquei pra uma que é que o corretor é da nossa região e fica, sei lá, mais fácil pra eu entrar em contato e tudo mais se eu precisar de alguma coisa, tomara que eu não precisa eu consigo falar com ele mais rapidamente, ele é brasileiro aí eu vou lá, ele vai instalar aqui, a câmera tá aqui que daqui faz parte já do contrato, né, que eu firmei com a empresa dele com a corretora que ele trabalha aí eu vou lá agora ver, instalar certinho depois eu mostro pra vocês como que funciona mostrar alguma coisinha a mais aí também, tá bom? Vamos lá então, agora começando mais um Na Foga já sabe, vai deixando o like, que isso é muito importante pro canal deixa o seu comentário e me siga também nas redes sociais lá no Instagram, que eu tô lá perdido gente, tem um cara aqui tá vendo ali, ó, aquele carro lá de, não sei, de uma empreiteira alguma coisa assim ele tá fazendo um serviço ali meu, tá fazendo um maior barulho isso agora são nove horas da manhã de um sábado ainda bem que eu não tô dormindo, tô acordado senão eu já ia ficar irritado já, meu, com esse cara aí é, vamos lá então, vamos lá vamos lá então, partiu aí pessoal, a gente tá aqui agora deixa eu apresentar primeiro aqui, ó esse daqui é o Rafael Rafael Yoshida pra quem quiser aqui de assistência aqui no Segura que ele tá fazendo a instalação aqui da câmera tentando aqui, né tentando, porque, nossa, desmontou tudo eu não sabia que era tudo assim, ó tá vendo? a câmera tá aqui eu tinha uma, né pelo Segura aqui veio uma outra aqui que tem alguns aplicativos tudo que ele me explicou depois eu mostro pra vocês aqui tamo vendo a gambiarra que tava feita antigamente que tá vendo se ele conserta ou não aqui olha certinho aqui depois eu mostro pra vocês então, gente eu já saí já lá do do Rafael aí depois eu mostro a câmera certinho tem umas coisas que são bem legais da câmera de tudo, entendeu? do como completo porque eu peguei eu troquei de 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 operadora que fala? sim, de operadora, né aí eu tô aqui no McDonald's tô aqui no Mac aí eu vou apresentar pra vocês eu vou apresentar é, eu vou apresentar assim, claro eu vou experimentar também que tem um lanche novo aí do Godzilla não sei o que tem umas outras coisinhas e também vou aproveitar vou usar aquele meu meu cupomzinho, entendeu? que eu ganhei na sacola surpresa aí aqui só escolher o que eu vou querer comer, mano aqui certinho aí eu pego e mostro pra vocês, tá? espera só um pouquinho aqui são os lanches novos do Godzilla tem um que é um de carne esse daqui tem um molho tipo, meio que apimentado e tem essa aqui embaixo que parece um é um empanado é batata, né pelo que eu tô vendo e esse pão diferentão que fala que parece a pele do Godzilla cada coisa que eles inventam pra gente comprar e aqui é um de filé, né de frango smoke pepper com pimenta e tem esse daqui que é o teriyaki né o teriyaki o teriyaki é muito gostoso eu adoro esse daqui eu não sei qual que eu vou pegar não sei se eu pego esse ou se eu pego esse daqui mas eu tô com a tendência de pegar esse daqui vamos ver que certo tem pronto fiz o pedido aqui pelo celular agora é só entrar lá na loja e pegar aqui, ó eu poderia aqui tem eu não sei se aqui tem ah, tem, ó ali na frente ali é pra que eles entregam dentro do carro entendeu só que eu esqueci eu parei aqui eu tenho que ir lá pegar no na loja beleza? vamos lá então já deve estar pronto daqui a pouco vai 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 você já estava pronto daqui a uma a coisa foi muito rápida e aqui são os lanches nossos, lembra? eu peguei esse daqui esse daqui é o de frango e aqui é o de periaki bora lá olha o drive-thru, meu, tá cheio, gotado vamos experimentar essa coisa aqui diferente do Mc Donald's vamos ver se é gostoso ou não esse lanche eu tava lembrando que eles fizeram um lanche da Copa do Mundo e o formato do pão, pelo que eu me lembro, é parecido com esse formato do pão do Godzilla, viu? muito parecido olha que bonitinha a embalagem tá vendo? tem o Godzilla aqui, ó aí fala do que que é, né? esse lanche é tudo certinho, os detalhes, ó, Godzilla, Godzilla bora lá experimentar essa coisa meu, uma coisa que eu tô reparando não sei se é minha cabeça ou não mas os lanches do Mc Donald's estão ficando muito pequenos Big Mac, eu fui comer esses dias atrás cara, que pequenininho em comparação com o do Burger King, né? olha só pra você olha o pãozinho como que é nossa, eu peguei aqui a esse molhinho aqui apimentado, hein? olha aqui esse molho aqui é apimentado, hein? pelo jeito mas bora lá vamos experimentar então é o bife e tem essa parte aqui que essa batata aqui essa batata aqui vem do no café da manhã é muito pequenininho o lanche olha isso aqui é gostoso você comendo tudo junto assim essa pimenta não fica tão tão forte mas tá aí lanche novo do Mc Donald's você que tá aqui no Japão repara, meu o lanche do Mc Donald's tá menor muito pequeno muito pequeno mesmo ou é a minha forma que tá grande? mas tá aí deixa eu acabar de comer aqui certinho depois eu mostro a câmera muito legal muito top fala pra vocês, cara o lanche é gostoso, viu? essa batata dá uma crocância, sabe? no lanche quando você morde é gostosa e tudo junto esse molho também tipo, deu um ar tipo meio que como fala? smoke né? uma coisinha mais defumada bom, hein? curti muito bom aí depois eu venho e experimento os outros lanches também do Godzilla mas eu curti esse muito gostoso eu indico pra você então deixa eu mostrar aqui pra vocês certinho aí a câmera essa daqui, ó né? a câmera em si eu tava vendo a marca aqui, ó JVC Kingwood nossa, eu lembro que quando eu morava no Brasil queria que queria ter, sabe? produtos da Kingwood no carro tipo só, né? mas nunca tive eu sempre tive da Pire e o legal aqui não sei se vai dar pra ver ó ele tem conexão tá vendo? 4G que tem um cartão aqui de... pra fazer, né? ligação alguma coisa que aqui tá vendo aqui, ó tem um botãozinho de um telefone aí porventura meu Deus o livre eu tiver um acidente ou não tiver tipo, possibilidade de pegar o celular e de ligar pra alguém eu posso apertar aquele botãozinho e já vai ligar direto pra central, sabe? do seguro e também pode... pode acontecer assim eu sofrer o acidente e não ligar eles vão ligar através dessa câmera aqui né? pra mim pra... pra ver se acontecer alguma coisa tá entendendo? tem essas coisas e além do aplicativo ele... ele fala se eu for um bom motorista tipo andar certinho com as regras tem um sistema aí acho que deve ter GPS, né? certinho que vai tipo me dar pontos, né? número X de ponto eu posso ter mais desconto sabe? essas coisas que ele também me explicou e tem muita coisa muita coisa legal tá? eu vou indicar aí quem precisar de algum seguro cara, eu indico muito e tal, Rafael e o legal é que ele mora aqui né? na minha região eu precisar quero precisar nunca dele ele dá toda a assistência dá toda a cobertura eu ouvi ele falando que tava conversando com ele até o povo lá de XZ ele tem cliente por aí tá bom? quem precisar então eu indico aqui o Rafael pra ter um seguro top, top, top toda a segurança aí, né? principalmente todo esse apoio que ele pode dar, né? de ter assistência aqui pertinho e falar em português e eu vi também que na seguradora mesmo tem uma se você não falar em japonês você pode pedir sabe? o tradutor tudo que eles vão entrar em contato com vocês pelo menos aqui nos coisinhas aqui e é isso então eu vou ver o que eu vou fazer aqui agora porque o tempo tá esquisito é minha folga tá chovendo vocês sabem como é que é tá? se eu for fazer alguma coisa eu levo vocês junto comigo bora lá então e é isso galera bora parte pra casa só mostrar uma coisinha pra vocês eu comprei isso daqui na T mano, cara eu tô curtindo, né? esse suporte aqui pra celular ele encaixa aqui no vítreo e coloca aqui o único problema como o celular é meio pesado ele fica balançando ali o espelho mas de começo eu meio que ainda tava curtindo mas a gente se acostuma com isso o celular fica aqui em mãos antigamente ficava aqui, né? deixou o compresso aqui pra testar é bem bom, hein? o material é bom certinho, sabe? a construção dele curti demais então, gente como estamos? tudo bem com vocês? eu dei uma dormidinha aqui muito básica cansada, né? esse tempo ainda, cara tá chovendo tudo, frio deita um pouquinho aqui já meio que dorme aí eu fiz umas coisinhas fui no mercado pôr umas coisinhas pra fazer agora à noite depois eu mostro pra vocês foi rapidinho uma coisa que eu quero mostrar que chegou essa semana aqui eu vou ter que meio que rearranjar aqui a cama do meu lugar porque gente, olha o que eu comprei aqui olha isso daqui é um projetor, né? deixa eu apagar aqui a luz que eu tava fazendo eu vou fazer assim daqui é um projetorzinho que eu vi o pessoal postando no TikTok aí eu vi também muitos reviews dele pela internet esse modelo aqui HY300 meu, daqui é muito barato isso aqui eu paguei acho que 5 mil ienes e é bom, hein? é show pelo preço eu acho que no Brasil o pessoal tava disse que pagando uns 200 ienes 200, 200 reais aí eu testei meu, é muito legal sabe? dá pra assistir YouTube assistir Netflix assistir um monte de coisa, né? e tem entrada HDMI aqui sabe? essas coisas pra você fazer um monte de negócios muito legais dá pra, tipo colocar o Chromecast aqui também aí eu tenho que mudar aqui certinho porque eu quero projetar nessa parede aqui, né? eu tenho aquela outra parede ali mas ali é a parede onde tá onde eu faço é o cenário, né? do canal tudo e fica ruim já tentei projetar aqui ficar esquisito projetei no teto também mas aí eu tenho que ficar com o pescoço muito assim eu vou mudar aqui o aspecto da cama pra tirar aqui, ó vou colocar desse lado aqui o projetor desse lado desse lado aqui vou fazer todo esse rearranjo e eu mostro pra vocês daqui a pouco pronto, gente eu já dei o rearranjo aqui, né? eu coloquei a cama aqui pro meio aí aquele aquela área eu coloquei ali porque eu ia perder aquele espaço eu falei vou deixar ali certinho fica debaixo do ar-condicionado e aqui tá a tela de projeção e eu coloquei aqui dentro o projetor eu tenho que abrir a porta aqui do armário pra poder assistir é, vamos aqui vou mostrar pra vocês Netflix deixa eu apagar a luz perda aí tá, ó vai ter como assistir Netflix aqui vamos pro YouTube é só o somzinho que é meio ruimzinho eu tenho que mudar ali puxado pra pra câmera, né de, ou pra câmera pro Bluetooth mesmo vamos ver aqui o que você come quando você vai fazer uma viagem de trem isso aqui é o melhor cara, até lá vocês devem estar curiosos pra saber o que tem aqui embaixo, né viu que massa, cara eu só vou ali vou conectar a caixinha Bluetooth aí vai ficar melhor espera só um pouquinho deixa eu conectar aqui deixa eu ligar ela vamos ver se tá com com carga, tá tá com carga você já conectou vamos ver conectou o que você come quando você vai fazer uma viagem de trem eu posso jogar aqui, ó eu sei aqui que tá difícil pra mim ver, né mas aqui o foco também é tudo manual entendeu regula aqui na própria na própria no projetor não é automático nem nada tem que mexer aqui pra seguir o foco legal tá bom certinho e é isso agora é só curtir aqui e aqui também eu posso meio que diminuir o zoom dessa tela entendeu ela tá mó grandaça aqui, né aí eu posso diminuir deixa eu dar uma diminuída aqui pra mim ver se fica melhor esse tanto aqui é o menor que fica aí ela pode ampliar fica maior zona parece que pega até 100 polegadas tá legal curtir, mano aí sim então, gente olha o que eu tô aprontando aqui isso aqui é pra quem que é de cacegue raizaça, mano massa de ousar pra fazer pastelzinho, hein quem já fez isso daqui lembra quando eu morava em Tóquio eu queria comer comida brasileira queria comer alguma coisa mas não tem, né em Tóquio é muito difícil ter, sabe eu tinha que ir pra Kanagawa pra Tsurungi e Kawasaki onde tinha mercado brasileiro aí como que tinha que me virar pegando essa massinha de ousar carne moída tinha no mercado, né fazia lá certinho e fazia pastelzinho fritava e matava a vontade era desse jeito e você já fez uma coisa dessa? se fez deixa aqui embaixo no comentário porque você é um de cacegue raiz demais cara, muito deixa eu terminar de fazer tudo aqui fritar e mostro pra vocês olha aqui, gente tá prontinho aqui meu pastelzinho daqui é de cacegue raiz demais hein e aí você já comeu isso aqui? deixa embaixo o comentário ó muito bom então é isso, gente vamos finalizando o vídeo por aqui valeu a todo mundo que já deixou o seu comentário deixa o seu like isso é muito importante pra gente há uma coisa que eu vi agora cara na página no Instagram Brasileiros no Japão vai subir o preço do McDonald's gente não vou lá fazer um estoque sim comprou um monte de coisa cabeça louca pelo menos eu tenho aqueles aqueles cuponzinho né eu não usei hoje tá não usei porque já peguei aquele seto tudo certinho lá mas deixei pra pegar mais pra frente tá bom então e é isso vamos finalizando o vídeo então se for coisa do Japão TV meu Japão é sim está lá beista baby até a próxima fui tchau eu até a próxima tchau 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 tchau